...do futebol europeu, duas equipes que se acostumaram há bastante a se enfrentar numa história mais ou menos recente da Liga dos Campeões, mas que há 15 anos não se enfrentavam. Hoje tem Manchester United... ...aproveitamento, são 6 pontos conquistados em 6 disputados, e o Manchester United que tem 4 pontos, ganhou uma, empatou uma. Estamos chegando na terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. E como se não bastassem essas... ...apentou o árbitro, olha a bola! É, mas os donos do Manchester United tem, né? Olha o levantamento do Mata, lá para o segundo, pum! Não perder nada da Liga dos Campeões, olha o cruzamento para o Cristiano, veio com muita força. Matuidi lá dentro, Bonucci lá dentro, Pianic levantou! Jogou só 29 minutos contra o Valencia, olha o levantamento, desvio do Di Bava, ele não pegou em cheio! Se ele fosse ali um 5, 7, 8, 10 centímetros mais alto, ficaria melhor. Veja aí, ó, é o último homem de vermelho lá. Bola alçada da Ashley Angle, toca ele em cabeça! Seu desvio foi do Pogba. Essa bola aérea ofensiva... Cristiano escapulindo por lá, Marcial acompanha, cruzamento, quadrado, tetor, sobrou! Gol! De bala! Vai lá no E-plus para dar uma olhada, olha o cancelo, espalma de reia! Tabela fantástica... Vianic, bola alçada para a marca penal, toca ele em cabeça do Bentancur, houve desvio? Ou foi direto? Foi direto. E aí o Cristiano... Nossa senhora, pode parar e mostrar o cartão, professor? Ah, mostra o cartãozinho, professor. Exagero, véi! Expectativa do torcedor da Juve, quem sabe na bola parada! Espalma de reia, voltou no Matuidi, de reia de novo! Que veneno essa cobrança do Cristiano, toca ele em cabeça do Matuidi, passou, foi para a liga de fundo! Que veneno, ela veio quente! De bala de novo ao torno do gol! Ó, a Tainá vai mostrar gols dos jogos que começaram e já terminaram, dos jogos que estão no Monuti para tentar encontrar um espaço. Olha que abertura do Pianic aqui para o quadrado, rolou o Cristiano! Espalma de reia! Pega ele em primeira, pancada seca, forte! Cristiano Ronaldo tinha endereço, hein? Tinha endereço! Cara da bola. Levantamento, marca penal! Levantou demais a perna lá, o Bonucci. Vamos ver se está tudo bem com o Lindelof. Acertou a capa de vermelho lá perto, Juan mata para o levantamento, cruzamento cancelo, preferiu perder um pouquinho. De bala, Cristiano lá dentro, fez o break, cruzou! A central com o Cristiano partindo da esquerda. Ó pra ele aí, ó, no árbitro. Olha o Pogba, recuperou para o Manchester, perde a esquerda! Bateu nas costas do Chesney, não entrou! Primeiro na trave, depois nas costas do... Primeiro na trave, depois nas costas do Chesney, não entrou! Primeiro na trave, depois nas costas do Chesney. Primeiro na trave, depois nas costas do Chesney.